Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran, mãe de três princesas, gente. Se você for novo ou nova por aqui, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre o vídeo. E, meus amores, pra quem está aí ansioso pela chegada da Larinha, a Larinha, gente, ainda não chegou, né? Eu não consegui gravar vídeo pra vocês ontem por conta da Isabelle, que aconteceu um probleminha com ela. E eu conto já já nesse vídeo. Mas antes de eu começar, eu quero convidar uma das minhas inscritas especial, gente, que o sonho dela era conhecer a tia Fran, não é isso, princesa? E eu vou estar mostrando ela pra vocês agora. Ela é daqui da minha cidade, a mãe dela veio aqui com ela. E vem cá, Débora! Olha só, gente, que ama assistir a tia Fran, não é, minha filha? O nome dela é Débora, como é o nome da sua mãezinha? Luciana. Luciana, você quer mandar um beijo pra ela? Pois mandei um beijo pra mamãe. E pra quem mais? Pro papai? Como é o nome do teu papai? Anderson. É, Anderson. Aí você assiste a tia Fran, né, minha filha, gosta dos vídeos? Gosta muito? Obrigada pela sua participação, tá bom? A tia, amor, conhecer você, tá? E volte sempre, tá bom, meu amor? Pois vai, sente ali. Então, gente, a Débora, o sonho dela era conhecer a tia Fran e a mãe dela trouxe ela aqui pra ver, né, Débora? Bom, então vamos lá, gente. Ontem teve um imprevisto, eu não consegui gravar vídeo pra vocês. Tentei fazer uma live na parte da noite, mas eu não consegui, tá? Porque, gente, quando eu fui colocar no público, deu um probleminha lá e a live não funcionou. Então, gente, eu ainda não tive a Larinha, tá? E muita gente perguntando no Instagram, Fran, por que você sumiu, por que não postou mais vídeo? O problema foi esse. Ontem, por volta de 11 horas da manhã, eu estava lavando umas loucinhas, quando eu escuto o choro da Isabela, que ela estava na sala com a Amanda. E eu só escuto ela aí chorando, gritando. Mamãe, mamãe, Isabela, Isabela. Só que no meu haver, né, eu imaginei que a Isabela tinha pegado um choque, minha gente. Ave Maria, eu saí da cozinha, da pia da cozinha. O maior desespero. Correndo mesmo, porque o armário que passava na minha cabeça era um choque. Aí, eu disse assim, o que foi, Amanda, por amor de Deus? E a Isabela se esguelando, chorando. Não sei se minha, senta lá na sala. Senta, a gente já está gravando o vídeo, tá? Aí, a Isabela chorando, eu disse, o que foi, Amanda, por amor de Deus? Aí, Amanda, não, mamãe. A Isabela colocou um palito no ouvido, palito de fósforo, gente. Olha só. E aí, aqui em casa, todo palito eu jogo no lixo. Eu não sei onde foi na vida que a Isabela pegou aquele palito. Ai, Maria, eu fiquei doida. Aí, eu fiquei logo, toda me tremendo. A mamãe tá treinando a água pra mim? Aí, eu sentei a Isabela na minha perna, no sofá. E coloquei o ouvidinho, fui tentando tirar. Minha gente, tava tão fundo. É, tava tão fundo. O palito, que foi a maior luta pra mim conseguir tirar o palito do ouvido da Isabela. Mas, eu consegui. Eu fiquei desesperada, porque eu disse, meu Deus, vai já sangrar o ouvido da criança. Aí, eu pego, ligo pro pai dela. Bem, vem pra casa rápida. A Isabela colocou o palito no ouvido. Eu consegui tirar o documento de sangrar, né? E aí, como é que eu vou levar ela pra maternidade? Ô, pro hospital rápido. Aí, ele veio, quando chegou, olhou. Graças a Deus, não sangrou. Só que ela chorou bastante na parte da tarde. É... Dizendo que tava doendo, sabe? Então, gente... Aí, ele foi na farmácia, comprou a medicação pra ela tomar. E um pra ficar passando no ouvido de oito em oito horas. Aí, na parte da tarde, ela tava enjoadinha. E eu não consegui gravar vídeo pra vocês. A respeito da febre dela, que ela estava dando, né? Que deu dois dias. No terceiro dia, se tiver essa idade, a gente tinha ido fazer o teste, né? Do Covid. Mas, graças a Deus, ela não deu febre mais, né? Então, nós não fomos. O desespero que eu passei só foi esse. Entendeu? E a respeito aqui de mim, da Larinha. Como vocês sabem, está marcado, né? Pra dia 29, eu ir na maternidade, né? Dia 29, não. Desculpa, gente. Dia 20, eu vou estar com 39 semanas. E o doutor disse que é pra mim ir lá. Que lá eles iam tirar. Só que ele deixou também bem claro que se eu sentir alguma coisa antes, né? Alguma perda de líquido, sangue, tampão. Ou dores mesmo, contrações bem fortes, né? Era pra mim ir. Porém, eu estou sentindo sim, hoje. Agora, não tá bem forte, mas... Ao eu caminhar, gente, quando eu caminho, dói isso aqui, ó. Parte de baixo. Olha como a Larinha tá empinada. E está doendo isso aqui, meu, muito. Parece que é assim que tá rachando. Então, se aumentar as contrações, eu vou ter que ir na maternidade, né? Pra ver o que que os médicos vão dizer, né? E aí, quarta-feira, eu tenho que ir também na maternidade pra doutora me avaliar. Eu até disse aqui no vídeo anterior pra vocês, né? E é isso aí, gente. Eu e a Larinha estamos, graças a Deus, bem. Ela mexe direitinho, se não fosse essas dores, a gente estaria sem sentir nada. Mas, até agora só surgiu isso. E, gente, me aguardem no vídeo dessa semana, que eu vou estar trazendo uma novidade pra vocês, né? Um vídeo maravilhoso. Que, com certeza, vocês vão ficar felizes. Eu também, né? Tô muito feliz por isso. Mas, eu só vou contar quando eu fizer o vídeo. Viu? Então, aguardem, se for novo ou nova por aqui. Já se inscrevam no nosso canal. Deixem o like. Ative o sininho de notificações. Todos os dias postamos vídeos aqui no canal. Como eu disse nos vídeos anteriores, vou estar postando o parto, se der tudo certo pra mim conseguir gravar na sala de cirurgia, né? A gente vai gravar um pouquinho lá, se eles permitirem, né? Porque, pelo SUS, eles não permitem a gente entrar com o celular. Mas, eu vou pedir pra enfermeira que tá me ajudando, né? Que ela me ajeita as papeladas pra fazer a ligação. Se ela puder entrar com o celular e gravar primeiro a minha partezinha ali do rosto. E quando a bebê nascer, né? Que o médico estiver pesando. Essas coisas assim, né? Eu vou... Se eu conseguir, eu vou gravar. Vou gravar a rotina da maternidade na noite. Com a larinha. Vou gravar o primeiro banho, tá bom? Então, vocês ficam observando nos vídeos assim que eu postar. Porque a larinha pode chegar a qualquer hora, daqui pra sexta, entendeu? O que eu senti, se senti pressão alta, qualquer outra coisa, já é pra ir pra maternidade já pra tirar a larra, tá bom? E minha barriga tá muito empinada, como vocês estão vendo aí, olha. Olha que coisa linda. Eu amo mostrar a barriga pra vocês, ó. Não tá lindo, gente? Eita, larinha. Tem muita gente ansiosa pra te ver, né? E a mamãe e o papai também. Amanda. A Bebele. Tá todo mundo ansiosos pra ver a chegada dessa princesa. Viu, gente? Então, é isso aí. O vídeo de hoje só foi esse, né? Pra eu explicar direitinho pra vocês o que que tá acontecendo. Por que que eu não postei vídeo ontem. Porque, lógico, vocês já guardam vídeo todos os dias, né? E ontem não saiu. Mas foi por isso. Se eu tivesse conseguido feito a live, eu ia falar pra vocês o que eu falei hoje, né? No dia de espera que eu passei, né? Fiz cada larinha. Até eu fui nascida antes da hora. Do sujo que foi tão grande. Mas, graças a Deus, ontem eu não senti assim absolutamente nada de ruim, né? Tipo assim, por conta do susto. Só fiquei me tremendo mesmo na hora. Mas, graças a Deus, ó. Tá tudo bem. Viu, meus amores? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E até nos próximos vídeos, gente. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.